Gente, acho que ela ficou soterrada, João, acho que foi só aonde ficou soterrada. Então, corre-corre nessa rua, meu Deus do céu! Estou filmando aqui para buscar ajuda para vocês, viu? E, pessoal, todo desabrigado aqui, precisando do apoio aqui de todo mundo para ajudar. Vira de fundo para ele, é quem a gente pega. Vamos pegar ele aqui. Onde está o coitado ali, velho? Oi! Segura! Segura! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Perca o peitorinho! Carlos, aqui, Edmar. Abri a loja aqui. Olha como é que está. As TVs estavam boiando, mas meu pai tirou as TVs aqui. Algumas já eram lá, aquelas lá já eram. As outras TVs do baixo, meu pai retirou tudo. As caixas de sapato que molhou, eu já fumo. Está boiando, viu? Aqui, olha os fogões. Está vendo? Tudo até lá na frente. Infelizmente, o que é que está indo até? Onde é que agora? Onde é que lá? Infelizmente, muitos animais vieram a óbito aí, porque não deram tempo de virar. Em dezembro de 2021, as águas encobriram tudo. Olha os fios aqui pertinho, ó. Dia 25 de 2021. Despegou legal, hein? O rio subiu. E, sinceramente, eu acho que não vai demorar para as jornadas. Vai derrubar mesmo. Vai derrubar o país. Sai daí, rapaz. Vai derrubar o país. Caiu toda. Vai derrubar. O senhor está daí, diz que é o que vai. Não dá um curaco. Não dá um curaco, né? É, é. E aí, diz que é o que vai derrubar. É, diz que é o que vai derrubar. E aí, diz que é o que vai derrubar. Tem que ver. Tem que ver. É, diz que é o que vai derrubar. É, gente, socorro não dá não, o barco virou, vamos ver a situação que está, não tem condição, o barco abondou, a gente avisou, está muito bom. A cidade está tudo queimada. A cidade está tudo queimada.